Todo Amor O motivo constante de uma separação É o ciúme, é o desamor Traição, brigas com amor Mentiras contadas de um jeito Não é justo, isso não é direito Ninguém é de ninguém, não se aposse do que não é certo Não faça de uma relação seu amor objeto Ninguém é de ninguém, não se aposse do que não é certo Não faça de uma relação seu amor objeto se quer saber Vou lhe dar uma boa razão O amor tem que ter compaixão Liberdade pra se divertir Confiar e não se redimir Quem ama perdoa pra não dividir Vou lhe dar uma boa razão O amor tem que ter compaixão Liberdade pra se divertir Confiar e não se redimir É tanto respeito que a gente é feliz Todo amor que se vai tem uma explicação O motivo constante de uma separação É o ciúme, é o desamor Traição, brigas com amor Mentiras contadas de um jeito Não é justo, isso não é direito Ninguém é de ninguém, não se aposse do que não é certo Não faça de uma relação seu amor objeto Ninguém é de ninguém, não se aposse do que não é certo Não faça de uma relação seu amor objeto se quer saber Vou lhe dar uma boa razão O amor tem que ter compaixão Liberdade pra se divertir Confiar e não se redimir Quem ama perdoa pra não dividir Vou lhe dar uma boa razão O amor tem que ter compaixão Liberdade pra se divertir Confiar e não se redimir É tanto respeito que a gente é feliz Vou lhe dar uma boa razão O amor tem que ter compaixão Liberdade pra se divertir Confiar e não se redimir Quem ama perdoa pra não dividir Vou lhe dar uma boa razão O amor tem que ter compaixão Liberdade pra se divertir Confiar e não se redimir Quem ama perdoa pra não dividir Vou lhe dar uma boa razão O amor tem que ter compaixão Liberdade pra se divertir Confiar e não se redimir